Finalizando aqui a carreira, ó, gente, terminei com o leque, ponto alto, tá assim. Agora, eu vou pra minha próxima carreira. Quatro correntinhas, viro aqui meu trabalho, leque dentro de leque. Três correntinhas, vou vir aqui na minha última argolinha, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no meu leque, faço outro leque. Duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Tá assim. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui no V e faço outro V. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas, venho aqui no leque e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, certo? Três correntinhas, venho aqui no abacaxi e faço ponto alto. Três correntinhas, venho aqui no leque. Faz outro leque. Tá? Eu tô diminuindo agora aqui os abacaxis, gente. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou seguir agora essa repetição aqui. Vou terminar meu outro leque ali, meu outro abacaxi. E volto na próxima carreira. Finalizei aqui minha carreira, ó. Tô com os três abacaxis aqui, né? Vou subir aqui quatro correntinhas. Vou entrar aqui no meu leque, vou fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vou vir agora, gente, no meu outro leque aqui, ó, direto. Ó, direto. Fazer outro leque. Fechei aqui o abacaxi, tá vendo? Uma, duas, três correntinhas. Aqui, agora, gente, eu vou fazer sete pontos altos. Eu vou começar outro abacaxi. Bem aqui no primeiro ponto alto do V, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No último aqui, ó, sete, tá? Então, é um ponto alto em cada ponto alto do V, mais cinco pontos altos aqui dentro do V, ficando com sete. Três correntinhas, vem aqui no leque e faz outro leque. Tem que desenrolar um pouco o meu fio aqui, porque ele tá puxando. Agora, eu venho direto aqui, ó, no outro leque do abacaxi. Vou fechar aqui esse abacaxi, ó. Vou fazer outro leque. Três correntinhas, vem aqui de novo, ó, nesse V e faço, vou começar aqui, ó, meu outro abacaxi. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Três correntinhas, venho aqui no leque e faço outro leque. Vou terminar essa carreira aqui com vocês, tá? Agora, eu venho direto aqui no meu último leque, ó. Duas correntinhas. Faço um ponto alto aqui pra finalizar. Ó, tá assim a carreira, gente, ó, tá vendo? Tá finalizado aqui os meus três abacaxis. Agora, eu vou fazer mais dois abacaxis. Vou subir aqui, ó, quatro correntinhas. Vou virar meu trabalho. E agora, aqui, esses dois leques vão virar um leque só. Venho aqui no centro desse primeiro, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui no outro leque e faço mais dois pontos altos. Assim. Três correntinhas. Venho aqui no abacaxi, gente, eu vou repetir agora o que eu fiz nesse outro abacaxi aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Vou continuar aqui com sete pontos altos, todos separados por uma correntinha, ó. Tá? Faço três correntinhas. E aqui, agora, eu vou fazer de novo, ó. Dois pontos altos aqui nesse leque. Duas correntinhas, dois pontos altos aqui nesse outro leque. Tá? Vai ficar assim, ó, pessoal. E vou terminar agora essa carreira, vou fazer esse abacaxi igual eu fiz aqui, ponto alto separado por correntinha. E aqui, os dois leques vão virar um leque só. Tá? Vou terminar essa carreira. Vou desenrolar um pouco do meu fio aqui, porque senão fica difícil de trabalhar. Volto na próxima, tá? Finalizei aqui a carreira. Fiz aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Terminei com ponto alto aqui, ó, no leque aqui, no começo do leque. Faço aqui quatro correntinhas. Aqui, agora, gente, eu vou fazer um leque aqui dentro, ó, nas duas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. Agora, eu venho aqui no abacaxi, ó. Tá vendo, ó? Ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Vou seguir fazendo os abacaxi aqui agora, ó. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, leque aqui no meio, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui meu segundo leque, meu segundo abacaxi, ó. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas. E vou finalizar aqui com um leque. Três correntinhas, ponto alto aqui, nesse primeiro ponto aqui. Primeiro, não, último da carreira. E estamos assim. Tá vendo, ó? Dois abacaxi aqui. Então, vamos lá. Vou subir aqui quatro correntinhas. Viro aqui. Vou fazer aqui, gente, leque dentro de leque. Vou fazer aqui leque dentro de leque. Três correntinhas. Vou fazer aqui o abacaxi, que não tem segredo, tá? É igual a esses que a gente fez aqui embaixo. Porque, se não, gente, o vídeo vai ficar meio longo, né? Mas, vamos ver. Deixa eu seguir aqui com vocês. Então, eu faço aqui o leque. Três correntinhas. Vem no abacaxi. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas. Agora, nesse leque aqui, gente, eu vou fazer aquele com dois espaços, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas, e venho aqui pro leque, tá? Assim, ó. Vou finalizar esse abacaxi, vou terminar aqui com um leque, e volto na próxima carreira. Vamos lá. Finalizei aqui a carreira, gente, ó. Já vou começar a outra, tá? Aqui ainda vai ter um abacaxi pra finalizar, né? A ponta do trilho. Então, eu subi aqui, ó, as quatro correntinhas. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. O abacaxi, gente, é sempre a mesma coisa, tá? Ele vai diminuindo sozinho, ó. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas. Agora aqui, eu vou fazer um leque dentro de cada um desses dois espacinhos aqui, ó. Faço duas correntinhas de separação. E venho aqui no próximo espaço e faço outro leque. Três correntinhas de separação, venho aqui no abacaxi. E sigo fazendo o abacaxi normalmente, ó. Três correntinhas, cheguei aqui no leque. E faço leque dentro de leque. Um ponto alto aqui pra finalizar. Quatro correntinhas, viro aqui. Tá assim, gente, tá vendo? Tô fechando os abacaxi aqui. Viro aqui, faço leque dentro de leque. Três correntinhas, venho no abacaxi. Faz ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Tô com duas argolinhas aqui no abacaxi agora nessa carreira, ó. Faço aqui três correntinhas. Venho aqui no leque. E faço leque dentro de leque. Vou fazer aqui de novo, ó. Uma correntinha, vai ser a repetição daqui de baixo, tá, gente? Uma correntinha, um V, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Uma correntinha de separação, vem aqui no outro leque. E faz leque dentro de leque. Três correntinhas, vem no abacaxi. E faz no abacaxi aqui os pontos, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Ficando com duas argolinhas no abacaxi. Três correntinhas de separação, vem aqui no leque. Faz leque dentro de leque. Leque, leque, leque. Termina com ponto alto. Quatro correntinhas, vira o trabalho. Deixa eu desenrolar meu fio aqui. Vira o trabalho, leque dentro de leque. Três correntinhas, vem no abacaxi aqui, ó. Vou ficar agora com uma argolinha no meu abacaxi, gente, ó. Três correntinhas, vem aqui, faz leque dentro de leque. Aqui vai ser uma repetição agora, tá? Uma correntinha de novo, vem aqui no V. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Uma correntinha de separação. Leque dentro de leque. Vou finalizar essa carreira. Tá, gente, ó. Igual essa daqui, né? Termina aqui, deixa uma argolinha no abacaxi. Termina lá atrás com leque, tá? Vamos lá. Terminei aqui a minha carreira. Estamos assim por enquanto, gente, ó. Tá ficando assim, né? Aqui tem a parte do círculo. E aqui a parte dos abacaxis. Então, vamos lá. Desenrolei um pouco aqui o meu fio, né, gente, ó. Faz quatro correntinhas. Leque dentro de leque. Tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. Vem aqui no meu abacaxi, na última correntinha, na última argolinha, faz um ponto baixo. Três correntinhas, leque dentro de leque. Três correntinhas. Vem aqui no V, faz outro V. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas, vem aqui no leque. E faz leque dentro de leque. Três correntinhas. Vem aqui no abacaxi, faz um ponto baixo. Três correntinhas, vem aqui no leque, finalizo a carreira com um leque. E um ponto alto aqui no final, ó. Subo quatro, viro o meu trabalho. Agora aqui, gente, eu vou fazer aquela repetição pra fechar o meu abacaxi. Então, eu vou vir aqui no leque. Vou fazer leque dentro de leque. Vou pular aqui pro meu outro leque, ó, direto. Vou fazer três correntinhas e vou fazer aqui, vou começar o outro abacaxi aqui no V, gente, ó. Um ponto alto aqui nesse ponto alto do V. Cinco pontos altos dentro do V. Tem que ter sete, tá? Então, tem três, quatro, cinco, seis, e o sétimo aqui, ó, no ponto alto do V. Tá? Três correntinhas. Vem aqui no leque. Faz outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Venho direto aqui no meu último leque. E faço um leque. Tinha, olha aí. Finalizei a carreira, gente, que meu marido entrou ali, atrapalhou um pouquinho. Mas, enfim, ó, terminei aqui no leque, tá? Eu tô aqui, ó, com a junção de leques, abacaxi, leques. Vou subir aqui de novo quatro. E agora, gente, eu vou fazer aqui o mesmo esquema que eu fiz aqui embaixo, tá vendo? Vou fazer dois pontos altos nesse leque. Duas correntinhas, dois pontos altos nesse outro leque aqui. Faço aqui três correntinhas. E agora, eu vou continuar a fazer aqui esse outro abacaxi normalmente, ó, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vou ter aqui sete pontos altos separados por uma correntinha. Faço aqui as três correntinhas. Venho aqui no leque e faço dois pontos altos. Aqui, duas correntinhas, dois pontos altos. No outro leque, ó. Tá vendo, gente? Termino com um ponto alto aqui. No último ponto alto do leque anterior, e tá assim. Subo aqui quatro correntinhas. Agora, eu vou seguir, gente, eu vou finalizar o meu último leque desse lado aqui, né? Então, eu entro aqui, ó, faço um leque. Agora, é só leque abacaxi, leque abacaxi. Só tem um leque abacaxi agora, né? Três correntinhas. Vem aqui, ó, no abacaxi, gente. Ó, o primeiro espacinho. Faz ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. E vai seguindo. Terminou o abacaxi, faz três correntinhas. Finalizo aqui com um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faz um ponto alto pegando aqui, ó, no último ponto alto do... Da carreira anterior. E agora, eu vou seguir, gente, ó. Quatro correntinhas, trabalhando só até fechar esse abacaxi. Tá? Leque dentro de leque. Três correntinhas, vem no abacaxi, ó. Ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ó, leque. Vou finalizar esse abacaxi aqui com vocês. Aí, assim, gente, finalizando esse lado, né, a gente vai ter que fazer o outro lado igual, tá? Os dois lados iguais daí. Então, fiz as quatro correntinhas, agora vem aqui o leque dentro de leque. Três correntinhas, vem no abacaxi. E vou ir fechando aqui o abacaxi. Três correntinhas. Três correntinhas. Vamos lá. Estrela até que é bem rapidinho de fazer. Três. Vira aqui. Aqui sempre é leque dentro de leque, tá, pessoal? Três correntinhas. Três correntinhas. Vem no abacaxi. Três correntinhas. E aí, vem no leque de novo, ó. Vem aqui no último ponto alto aqui do anterior. Não tem segredo, gente, ó. Só vai finalizando agora aqui. O abacaxi. O abacaxi. Vamos lá. Três. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, vem no leque. Faz aqui, leque dentro de leque. Finaliza com ponto alto. Sobe quatro. Leque dentro de leque. Três correntinhas. Último ponto baixo do abacaxi. Três correntinhas, leque dentro de leque. Finalizo aqui com um ponto baixo, um ponto alto. Faço quatro. Agora, aqui é a minha última carreira, gente, ó. Vou fazer somente dois leques, ó. Não, não é a última, né? É a penúltima. Leque dentro de leque. Vem no próximo leque aqui, ó. Aqui eu não fui muito feliz na confecção. Aí. Vem aqui no outro leque, porque daí fecha esse abacaxi, gente, tá vendo? Pula, faz duas correntinhas. Vou pegar todos os fios aqui, né? Finaliza com ponto alto aqui. E... Quatro correntinhas. E agora, eu venho e faço aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Finalizo aqui com um ponto alto. E aqui, gente, eu vou arrematar o meu fio. Tá? Agora, gente, ó, tá assim. Esse aqui é o meu lado direito, gente. Eu vou me basear pelo lado direito, porque aqui, ó, a gente fez em carreiras circulares. Então, ficou tudo pro lado direito, certo? Então, aqui, meu lado direito, tá assim, ó. São cinco abacaxis, né? Três, dois, um. Então, agora, gente, eu vou fazer aqui esse outro lado da mesma forma. Então, assim, ó. Eu trabalhei aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Vou trabalhar sete leques aqui do outro lado. Então, vamos contar aqui. Deixa eu contar aqui, gente. Eu já volto pra ver certinho, porque senão vai ficar muito longo o meu vídeo, tá? Muito bem, gente. Já contei aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho que trabalhar os sete... Os sete leques aqui do outro lado. Então, gente, eu vou ficar seis aqui e seis aqui sem trabalhar. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui nesse aqui que eu vou começar, gente. Olha só. Vou ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse sete aqui eu vou trabalhar. E aí, aqui, ó, de novo, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis sem trabalhar. Ok? Então, eu vou prender aqui o meu fio. E vou fazer, gente, a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Tá? Vou começar aqui, né? Certo? Então, assim, eu não vou mostrar esse lado de novo, porque é igualzinho a esse lado aqui, gente, tá? A gente faz os abacaxis, tudo. Aí, quando eu finalizar ali do outro lado, aí eu volto pra gente fazer o acabamento. Ok? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Depois que eu fiz os dois lados, tá? Eu já fiz aqui meu outro lado. Igual a esse lado aqui, tá vendo? Três, dois, um abacaxis. Então, aqui, gente, ó, o meu lado direito é esse aqui, né? Que é a estrela aqui, ó, onde a gente fez as carreiras circulares. Ô, meu amor. Não, 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 não. Tá? Então, agora eu vou fazer o bico. Eu vou com... Aqui, gente, ó, finalizei com ponto alto aqui, tá vendo? Oi, meu amor. Não. Não. Que coisa. Ai, gente. Então, eu finalizei aqui, gente, minha última carreira aqui, ó. Tem um ponto alto aqui, tá vendo? Certo? Eu vou caminhar, gente, aqui, ó, com um ponto baixo aqui dentro, no meio desse ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou vir, ó, prender aqui nessa argolinha de quatro correntinhas, vou fazer um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular esse um aqui, ó, vem aqui nessa outra aqui, ó, com as argolinhas, quatro correntinhas. Argonhinha de quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou seguir, gente, ó, pula um, vem no próximo. Três, quatro, cinco, seis, sete, ó. É um sim, um não, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre vou pular um, ó. Vou cair sempre aqui, gente, nessa, onde eu fiz quatro correntinhas pra subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, aqui eu não fui muito feliz, peraí, vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá, que eu tô chegando na parte ali, central. Quatro, cinco, seis, sete. Aí, gente, ó, vou chegar aqui na parte onde é a junção da parte central com aqui a parte dos abacaxis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou prender, gente, ó. Tem aqui meu leque, eu vou prender aqui nessa segunda alcinha aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Tem as argolinhas aqui. E aqui, agora, vai ser a junção, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular aqui o leque, venho aqui. Ó, vai ficar em cima do leque, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer... Ó, gente. Vai ter uma argolinha em cima do leque e uma argolinha aqui em cima do ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, pessoal? Olha só. É só sete correntinhas ponto baixo, tá vendo? Vai ser a volta toda, sim, essa primeira carreira do bico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou chegar até ali na outra junção. Pra vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Tá quase, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, aqui é meu último leque antes de subir pros abacaxis. Então, eu venho aqui e prendo com ponto baixo. Tá, ó. Tem uma argolinha em cima de cada leque e uma argolinha em cima de cada ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou prender, gente, ó. De novo, nas argolinhas com quatro correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui e vou prender, ó. E agora, eu vou subir fazendo sete correntinhas de ponto baixo. Vou dar a volta aqui. Vou descer por aqui e fazer o outro lado igual. Até eu chegar aqui em cima, onde eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou fazer a minha última carreira, tá? Então, vamos lá. É só a correntinha de sete, é, alcinhas de sete correntinhas. Pula esse um, vem aqui no próximo. Então, vamos lá. Muito bem, finalizei aqui minhas alcinhas de sete correntinhas. Fechei com ponto baixíssimo, gente, aqui onde eu iniciei com ponto baixo, tá vendo? Agora, eu vou fazer a minha última carreira, certo? Então, eu vou entrar aqui com ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, dois, três, quatro pontos baixos, vou fazer aqui um picô, vou fechar com ponto baixíssimo, e vou fazer mais quatro pontos baixos. Um, calma aí. Dois, três e quatro. Tá? Vou fazer só isso, gente, em todas as argolinhas, ó. Vem pra próxima aqui, ó. Dois, três, quatro. Vou fazer um picô, três correntinhas, vem na primeira, eu fecho com ponto baixíssimo. Volto aqui com mais quatro pontos baixos. Vem pra próxima. Faço quatro pontos baixos, um picô, mais quatro pontos baixos. Tá? E vai, aqui eu não fui muito feliz, gente, deixa eu abrir aqui, ó, tá vendo que o ponto ficou largo? Mas é isso aí, ó, quatro pontos baixos, um picôzinho, quatro pontos baixos. Dois, três, quatro. Sem nenhuma correntinha de separação, vem pra próxima argolinha, gente. E é assim que eu vou seguir, olha só. Por toda a minha volta agora, tá, pessoal? São quatro pontos baixos, um picô, quatro pontos baixos. Vem pra próxima argolinha, repete. Então, eu vou seguir agora fazendo toda a minha volta aqui. E aí, tá pronto o meu trabalho, gente. Tá pronto o trilho, tá? Então, a videoaula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Beijos. Beijos.